Opa, fala galera, é isso aqui, no vídeo de hoje, estamos trazendo um jogo chamado The Vent, né, a ventilação, né, de tubo, é um jogo sobre uma, um jogo de terror de sobrevivência, né, onde o subjetivo é simples, escapar de um sistema de ventilação puro e misterioso. Você precisa encontrar três chaves, tá, 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 para desbloquear a saída, mas tenha cuidado, um atrópode monstruoso persegue você enquanto você explora, atrópode? Bom, ó. Eles não jogaram aqui embaixo, como eram, coisa, mas comia, por quê? Ave Maria, velho, que... Meu amigo, tem um co... Cara, aqui não tá muito bem, não, hein. Putz. Eita, bicho. Cuidado que eu vou. É uma chave? Preciso de três chaves, né, gente, tá, bicho. Oh my gosh. Cote, co... Pá, voltando. Que que foi isso, caralho? O bicho, o cara... Nossa, mas é bem... O bicho me deixou uma armadilha, é a impressão minha. O dinheiro, tem que pedir uma acessibilidade do mouse, tá muito... E aí, caralho... Ai, caralho... Ai... Já me perdi, cara. Quando eu fui correr do bicho, eu não sei mais nem mais onde eu tô. Posso nem ideia, mas... E agora? Perdido, caralho... Caralho... Desgraçado velho Mática Artropo de macumbeiro Muitos lugares pra ir, meu deus Morri, morri, morri Morri Onde eu to? Onde eu to? A saída Onde eu to? Onde eu to? Filha d'água Onde eu to? Labirinto não é meu forte Mas eu posso... Amigo, tudo bem com você? Onde eu to? Não... Não... Onde eu to? Eu dei de cara com ele Calma? Onde eu to? Onde eu to? Onde eu to? Muitos caminhos, muitos caminhos Eu sinto que eu lembro desse caminho Onde eu to? Puta que variou! A chave! Oi? Como é que vai? Como é que vai? Parece um... Parece um... Parece um ET, velho Parece não? Tô? 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 Então, eles conseguirem... Tem de cara que tá pra se inventando. Ai, tudo bem! Tem... 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 Porra Já me perdi Onde é que tava a chave? Deixa eu ficar indo e voltando Calma Orpichu Que isso, vagabundo Uma chave, gente Unita chave Unita Unita Calma que a gente consegue Onde a gente vai? Não sei Meu Deus Meu Deus Ele tá olhando pra mim Meu Deus, cara Me deixa em paz Pelo amor de Deus Acho que o bicho lazarento, velho Deixa eu ferrar Eu preciso de uma Eu sei que ele tá pra esquerda Eu acho Não sei pra que lado voo É muito caminho Eu sei que falta uma chave Eu sei que falta uma chave Vou voltar, gente Eu vou pra Abobora Eu peguei a chave aqui Se eu continuar reto Que talvez eu encontre Olha isso Como é que eu vou achar outra chave Aqui, velho Porra Caralho Bicha rápida Bicha rápida Eu já peguei o caminho, gente Mais ou menos Você vem aqui Aí Você continua reto O bicho tá aqui Ai Morrer Aí Você vem pra esquerda Aí Você vem aqui Pra direitinho Não tirar aqui Aqui Aí vira esquerda Direita, no caso Vindo a reto Aí vira Ai Não é que eu falei Que eu peguei Caralho Pra mim Eu disse Pô, mas o bicho também Mano Olha Olha Da onde o bicho saiu Eu ia me esconder ali Tá nada Dei azar Gente Dei azar Mas vocês viram Que eu peguei o caminho, né Direita É direita Não, não Aí chega em frente É esquerda Exatamente Agora aqui é direita Não, esquerda de novo Direita Agora, agora que é direita Mais uma direita Calma Pra cá que eu quero vir Pra que eu não vim ainda Só que tem uns ovos aqui Os ovos Do os ovos Vou me esconder Não vou Não vou sair Não vou sair Não importa o que aconteça Eu não lembro onde é o final Quero dizer Onde é o A saída Eu cheguei lá Eu cheguei lá duas vezes Mas foi sem querer Aqui eu peguei a primeira chave Eu lembro Lembro, eu lembro Eu cheguei lá Ah. 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 Gente. Gente, já decorei, já. Eu literalmente decorei tudo o que tenho que fazer. Problema. É esse bicho. Que não me deixe em paz. Já sei onde é a saída, já sei onde é tudo, gente. É mesmo. Oi. Licença. Ah, ele vai de ré. Não sabia dessa. Não sabia que ele é de ré também. Tá louca. Bicho roubada. Veja. E aí 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 Filha da mãe Desgraçado Olha isso velho E aí E aí E aí Eu me chamam E aí E aí E aí E aí E aí e aí Eu só quero ir para a saída, por favor, por favor. Eu não aguento mais esse... Não aguento mais. Eu vou esperar o bicho ir para a esquerda, gente. Quando o bicho for para a esquerda... O que eu quero saber, gente? Eu vou logo. Ignora. Ignora o que eu falei. Olha esse bicho, velho. Esse bicho não é de Deus, gente. Juro. Não é. 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 Isso aí. Não é. A gente não precisa clicar em correr né, ele corre sozinho quando o bicho vê ele, não precisa ficar apertando shift, deixar segurado. A gente não precisa clicar em correr. . 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 Gente, A saída é pra direita Tem um porém O bicho sempre dá de cara comigo aqui E eu nunca confio Meu Deus O bicho tá toda hora de sair Indo na saída, gente O que eu faço? Gente O bicho tá toda hora de sair Eu acho que ia sair daqui, gente Cai no buraco Será que aconteceu isso? Puta que pariu Que inferno, velho Que inferno Nossa, gente Sério Eu tô passando mal Tô passando mal Deixa eu ver aqui um momento Uma hora de jogo E o jogo dura 8, 10 minutos Nossa senhora Eu decorei cada caminho Cada saída Cada cartão E o bicho sempre dava de cara comigo Quando tava prestes a sair No bagulho da saída, velho Bom, pelo menos eu consegui, né? Querei ser preso na minha consciência Bom, gente Eu esperei que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Pra me ajudar Esse vídeo sim Foi trabalhoso Puta que pariu Bicho, desgraçado Tomara que tá aqui envenenando Nessa tubulação Pra aprender Deixa o like Se inscreve Até o próximo vídeo Tchau